Música Música Cobaíba, 170 anos Nós estamos aqui agora com o casal Miriam e Pedro Moradores aqui de Praia de Mauá Casal, qual tem sido a importância da preservação desse local? Eu acho muito importante a preservação desse local Porque aqui é um local cultural, né? E isso é uma cultura importante para o local Não só para o Rio de Janeiro, mas para o local aqui também É a estação de trem de Dom Pedro Que já tem a primeira estação de trem do Brasil Eu acho que a preservação, que acho que melhorar isso aqui Já está bom, mas se melhorar mais o ambiente aqui Vai ser excelente Como o povo está vendo aí, isso aqui está uma maravilha Ainda é um lugar tranquilo As pessoas que verem esse vídeo Vai ver que as crianças já podem ficar à vontade As famílias estão se reunindo aqui Sem ter nenhum problema Sem ter ainda onda de assalto Entendeu? Então eu acho que está sendo muito importante Esses 10 anos que nós estamos morando aqui Estamos gostando muito E aconselhamos Quem não conhece Quiser conhecer Vai gostar Vai gostar Vai vir no local e vai gostar Fala, Miriam Como a assistência social Qual a sua visão No âmbito dessa questão, né? Dessa temática Quanto ao social Nessa região Eu acredito que ainda tem Mais do que fazer Por a cidade Entendeu? A cidade que Esses 10 anos que nós estamos vivendo aqui Houve algumas mudanças Mas pode ocorrer muito mais Entendeu? Que eu acredito que se tiver Mais investimento Vai trazer mais turista Mais pessoas Vai gerar mais emprego E até mesmo a questão Do social, né? Criar mais projeto Para essa localidade Vai trazer mais olhares Da população do modo geral Que não conhece Mauá Então Mauá Esse daqui é um espaço Histórico Que é a primeira estação de trem Como já foi dito Porém ainda existe Muito mais coisa Para se fazer aqui ainda Tá bom Mas pode ficar muito melhor Então até então Vocês indicam esse local aqui Como uma opção Para um passeio E para um lazer Com certeza Com certeza Por ser um lugar Assim muito tranquilo E a gente vê aqui Todos os finais de semana Famílias fazendo piquenique Então eu indico Quem não conhece Mauá Venha conhecer Mauá Que ainda é um bom lugar Para se registrar É isso Pedro Carlos Venham conhecer Mauá Ok Insignia TV Impulsionando o Notável Música 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 Legenda Adriana Zanotto